A polémica em torno de João Moura Caetano continua e tivemos alguns desenvolvimentos no Manhã CM. Liliana Oliveira começou por arrasar o cavaleiro aqui e Gisela Serrano não gostou nem um pouco. Eu falo com o João, não sei. Eu não conheço aquela parte que as pessoas falam deste narcisismo, que não vou, não vou nunca. Não vou nunca culpar ninguém, mas acho que Liliana, desculpa, mas cedeste-te. Cedeste-te ao dizeres o que disseste. Gisela Serrano, incomodada, ainda deixa uma dica à CMTV. Eu penso que o João devia ser convidado para, se a produção quisesse, vir aqui explicar muitas destas situações, mas no passado foi convidado e recusou. Algo que rapidamente foi esclarecido em direto, mas a mulher furacã continua a sua defesa. Eu não sei até que ponto é que tudo isto também é como dizem. Não, para mim, para mim, o João Moura Caetano, quando eu, quando disseram que eu era a culpada da separação e que trocava mensagens com ele e tudo mais, sempre troquei mensagens com o João Moura Caetano a nível profissional. E para mim, ele nunca me faltou ao respeito. Nunca me convidou para almoçar, nunca me convidou para jantar. Nunca ensinou nada que eu sentisse que fosse uma falta de respeito. A comentadora ainda fez algumas questões ao cavaleiro. Eu falei com ele. Falei com ele ontem e ele disse-me, G.I. Mais uma vez, isto não tem pés para onde se pegue. E eu fiz-lhe duas perguntas. João. É verdade? Não. João. João. Convidou a irmã da Luciana Abreu a estar a assistir à corrida lá. Como é que se chama? Que eu até já me esqueci. Que eu estou extremamente nervosa. Na figueira da Foz. Não. Ofereceu-lhe? Ou foi ela que lhe pediu uns convites para ele ir assistir à corrida? Não. Gisela. Neste momento estou numa fase da minha vida que é muito importante para mim. Estou focado naquilo que eu sei fazer, no meu trabalho e olha, não vou, com todo o respeito que tenho por ti, não vou falar mais da minha vida privada.